Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje esse vídeo aqui vai ser um pouco... Não vai agradar muito as pessoas, mas enfim Vocês já devem estar vendo aí na tela né Eu vou tentar explicar aqui no meu conceito ou num conceito básico Vocês encontrem a explicação por si mesmos Mas, em resumo é assim Livre para jogar, pagar versus pagar para vencer Ou seja, otário coins ou cash correto Bom galera, todo mundo sabe que eu já fiz um vídeo há uns tempos atrás Informando qual que era a necessidade do cash em jogos, certo? Bom, primeiramente que nenhum jogo é de graça E jogos que são de graça geralmente tem que comprar DLC Hoje os jogos vêm incompletos Comparado a década de 80 e 90 Onde os games vinham completos, eram difíceis pra caralho Mas fazer o que? Então, o povo desenvolvedor de games descobriu aí que dá pra colocar cash dentro dos jogos Pessoal Mas, algumas pessoas ficam criticando aí nas mídias sociais E acham que, né, que internet é terra de ninguém, etc E cada um quer dar uma opinião E ficam cagando pelos dedos Bom galera, vamos lá O que que a gente considera um jogo Pay to Win? É um jogo que tem bens consumíveis Que são gastos conforme por dinheiro E que você só pode participar de um determinado evento Ou ganhar um prêmio se você pagou Se você comprou cash Por exemplo, Legend Online, pessoal Isso mesmo Aqui, ó Você só vai ganhar prêmio se você recarregar E essa recarga é dinheiro de verdade, pessoal Certo? Aí você vem aqui, ó Em destaques E o que que você tem aqui, ó Loja limitada Aqui você só vai comprar esses itens aqui, ó Pra poder ficar forte Só se você tiver dinheiro de verdade Consuma com o lado Olha que evento legal É pra que o que? Gasta dinheiro de verdade Olha só os prêmios, cara Olha só Só dá esses itens aqui Se você consumir Diamante de verdade Ou seja, trocar Eu consumi hoje um card de diamante vinculado Que é o diamante do próprio jogo Que eles deram aí de mês em mês Eu tava guardando E... Opa, o que aconteceu? Ué, eu não posso coletar Pois é, galera Eu não posso coletar Entendeu? Então, isso se chama O jogo Pay to Win Onde você tem que pagar Olha, eu abri essa mochilinha aqui, ó Né? Gastei aí 1k De... De... De diamante vinculado Que é esses daqui Que tem esse... Esse cadeadinho, né? E simplesmente É um bem consumível Ou seja Você vai gastar No jogo Pra poder ficar forte Entendeu? Ou seja Se você Comprar um item Dentro desse jogo aqui Que muita pessoa Muitas pessoas Simplesmente Compravam essas cartas aqui, ó Compravam essas cartas aqui, ó É um bem durável? É Não é um bem consumível? Não, não é Mas Se você não comprar essas cartas aqui Você vai demorar muito mais tempo Pra conseguir Ou seja Uns 2, 3 anos Jogando o jogo E o teu poder Não vai ficar lá Tão bom assim Etc, 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 etc Certo? E pra você participar dos eventos E ganhar outros prêmios Você tem que simplesmente Gastar Porque é assim que você Compra na loja limitada Aqui, ó Você compra Esses prêmios Pra abrir e vir mais prêmios Dentro do próprio jogo Que você vai consumir Certo? Por exemplo Angry Birds Angry Birds Tem um limite de vida Então você simplesmente Vai lá e compra Né? E compra ali as vidas E vai embora Ou seja Você faz uma recarga Já era esse jogo aqui Que eu não sei Dessa galinha aqui Aparecendo A quantidade de gema Etc, etc Jogos que também Você compra um booster De XP Pra upar Você Taxa de drop É o jogo Pay to win Porque é um bem Consumível É o tal Que o povo Tava falando No Jovem Nerd É o tal Do otário coins Porque você Comprou cash E esse bem Já era Vai embora Acabou Entendeu? Diferente um pouco Do Hearthstone Galera Certo? Aonde você tem As tuas cartinhas Né? E simplesmente As tuas cartinhas Vão ficar lá Vão durar pra sempre Ah, Gudo Mas você tá falando aqui Meu poder Vai durar pra sempre Aham Vai durar mesmo Aham Se você não continuar Abastecendo Cara Com diamante Isso daqui E deixar tudo full Aqui E você consumir Ah, mas Pode ver que eu comprei Uma gema E a gema tá lá ainda É, mas beleza Vai durar o que? Um mês, por exemplo Aí já era Acabou Entendeu? Não tem como Alguém vai lá Te passa E você coloca mais E mais E mais E todo evento que tem Vai te dar mais E mais Gasto com cash Entendeu? Agora O povo fala Ah, Gudo Mas o Clash of Clos Ele Você gasta A gema Cara Aí eu falo assim O cara Vai gastar A gema Pra agilizar Isso daqui Cara Eu não vejo vantagem Nenhuma Em você agilizar A fabricação Aqui do teu exército Porque enquanto Você pode deixar Que nem eu Por exemplo Eu não gastei um centavo Nisso daqui Entendeu? Eu deixo aqui Fabricando E vou jogar outra coisa Meu amigo Ah, mas tem gente Que joga a sério Gente, se a gente For colocar na ponta Do lápis Todos os jogos Que o pessoal Joga a sério Põe cash Que tem tanto Evento Que você precisa Pôr diamante Pra participar Que não tem mais O que você fazer Por exemplo Entendeu? Ó, Legend Online Chega uma hora aqui Ó, eu não tenho Mais sangue de Zeus Pra consumir Entendeu? Eu não tenho Esses prêmios Aqui ó Que vem todos Em baús de cash Eu não tenho São eventos aqui Que o próprio jogo Não me fornece Entendeu? Todos esses eventos Que coloca aqui Ó, ó Avalie sua moda Cinco vezes Para obter O baúzinho Cara Eu não tenho Nem condição De avaliar a moda Porque eu não tenho O item Pra fazer O negócio De avaliar a moda E o jogo Provavelmente Não vai me dar isso Então eu tenho Que comprar por cash Esse item E converter ele Dentro do próprio Jogo Cara Isso é um jogo Pay to win Entendeu? Agora Se você quer Que no clash Achar que o Cara Tem cash Pra ajudar o povo Sim Eu não vou dizer Ó, não tem Principalmente aqui ó Ó Se você quiser Aqui ó Você coloca aqui ó Você vai lá e gasta Sei lá 387 reais Coloca 14 mil pedras Gemas Né Que o povo fala assim Mas vai gastar em que cara? Você vai querer comprar aqui Elixir cara 622k De Elixir Sendo que eu farmo Isso daqui Cara Em meia hora Jogando Ó Mas eu não tenho Tempo de jogar Ó Eu tenho que pôr meu cash Cara Então tipo Foda-se você Entendeu? Mas até então Eu nunca pus cash Conheço um cara Que joga há 2 anos Nunca pus cash Tem 5 mil gemas Tem 5 mil gemas lá Que o próprio jogo dá As gemas com esse arbusto Aqui é claro Que num ritmo menor Mas eu não tô aqui Pra defender o clash Of class Eu tô falando aqui Eu não precisei gastar nada E minha vilinha tá boa Eu jogo por diversão Etc Mas agora Um jogo Onde você Pra ficar forte De verdade Você precisou Colocar cash Porque Tudo aqui vai Vai diamante Ó Pra girar a roleta Eu preciso de diamante Cara Olha o tipo de evento Pra fazer aqui A caixa do jogo Eu preciso de Sei lá Diamante Provavelmente Nem sei que porra Essa daqui Entendeu? Pra quase tudo Que você vai Ó Alquimia tem a primeira De graça aqui Ó Mas as outras Você precisa de diamante Ó A primeira é de graça Mas é que Você quer fazer 20 vezes Cara Você vai gastar aqui Diamante Entendeu? Isso é um jogo De cash A maioria dos itens Aqui na lojinha Aqui Eu também Tem alguns aqui Que são esses daqui Tudo por cash Cara Você não consegue comprar Aqui ó Nada sem diamante Por Diamante vinculado E isso que é O Metal Ark Todo mundo Ô cara O jogo é legal O jogo é Cara Eu jogo há 3 anos 4 anos Legend of Online Quer dizer Jogava mais a few antes Hoje em dia Eu entro aqui mais Pra fazer vídeo E pra Mostrar fatos Dos jogos Assim Entendeu? Ah Mas você vai ficar forte Porque O poder do teu personagem Aham Aí vai um cara lá Gasta 500 reais Gasta não sei o que Gasta mimimi Gasta blá 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 Sabe? Aí você fala Porra cara É um bem que você vai Consumir dentro do jogo Vai deixar teu personagem Forte pra sempre Mas daqui Daqui a pouco Tipo Você precisa gastar Mais e mais Porque cada evento Tem mais Entendeu? Então jogos assim Que você Compra uma poção E você vai gastar Aquela poção Com o otário coin Realmente é um jogo Cash Agora Se você Consegue montar Sabe? Tipo por exemplo Eu tenho aqui No Clash of the Clans Aqui Meu CV5 Né? Ó tem uns muros aqui Que eu preciso evoluir Eu nem sabia que tinha Muro sem evoluir ainda Cara Que tristeza Eu tô cheio do dinheiro Ou seja Eu farmei isso daqui Cara Em um dia Dois dias Cara Sabe? Tipo 600k de ouro Eu não pus gema Ah mas tem gente Que põe gema Cara Parabéns pro cara Ele é um retardado Clash Royale Também Que é um bem Que você consome As cartinhas É um jogo Pay to win O cara coloca lá E realmente Você precisa Upar tuas cartinhas Ah mas você Tá jogando Clash Royale E não sei o que Tudo bem Cara Eu tô jogando E se as cartas Tiverem levels Realmente elas Serão mais fortes Então por isso Que Clash Royale As vezes desanima A galera A continuar jogando Sabe? É muito complicado Eu não ia falar Aqui de LOL Que LOL é Pay to win Mas se você consegue Comprar os heróis E aqueles heróis São um pouco mais fortes Ou você com o tempo Vai juntando dinheiro Do próprio jogo Só muda por skin E a skin não interfere No poder do personagem Tudo bem Não é considerado Um jogo Pay to win Mas agora Se você tem um jogo Aonde você compra Itens Que deixam o seu personagem Muito mais forte Que um personagem Que joga sem porcast Cara É um jogo Pay to win Ou seja Paga pra vencer E na maioria É bem desconsumível Mesmo que o item Seja muito forte Daqui a pouco Eles vão lá E inventam outros jogos Candy Crush Pra você Conseguir mais vida Se você joga Candy Crush E você compra Aquelas vidas Parabéns Você é um retardado Entendeu? Não Desculpa Você é um gamer Que gasta com Pay to win Desculpa Eu não queria xingar O povo de retardado Mas enfim Eu também Não Eu também não Porque eu nunca gastei Dinheiro de verdade Com essas porra Desse jogo Mas assim Entendam Pay to win É quando você compra Um bem consumível Dentro do jogo Foda-se Se o dinheiro É seu Se você ganhou O dinheiro Se você trabalha Pra esse cara Não interessa O que interessa É que o povo Não está sabendo Diferenciar um jogo Pay to win De um jogo Free to play Que tem cash É bem diferente Entendeu? Ah mas se o cara Colocar ali diamante Ele vai terminar na hora Ali os prêmios E ele vai ficar Fodão com as gemas No Clash of Clans E ele vai ficar forte E ele vai ter mais tropa Por mais tempo Cara Teve uma atualização No Clash of Clans Que eu achei Admirável Eu não sei se eu vou conseguir Achar aqui Não sei onde é que está Essa porra de expulsão Que simplesmente Eles Deixaram a produção Duas vezes mais rápida Ou seja Eles estão Deixando mais rápido Para as guerras Acontecerem mais rápido Sabe Então tipo Cara Antes você Agora Sabe Para você deixar Uma produção Mais rápida Você simplesmente Tem que ficar aqui Vou clicar aqui E vou gastar a gema Cara Você gasta a gema Se você quiser Eu não estou gastando E estou aqui de boa Entendeu? Não achei dificuldade Nenhuma Nas ligas maiores Ou Ah mas Quando demorar Dez dias Você vai querer Gastar a gema Não cara Faz parte da vida Tudo demora Se não levou Nove meses Para nascer Então Ou seis meses Ou mais de três meses Para nascer Então cara Você levou mais de três meses Eu não vou saber Agora se o Plants of Zombies A questão de comprar Requisito aqui Ou mais velocidade Ou mais vidinha Para você poder jogar Se tem o Pay to Win Mas assim Entendam isso galera Se tem Para você abrir Recursos dentro do jogo Que é somente Por dinheiro É um jogo Pay to Win Entendeu? Se você só consegue Fazer um evento Pagando aquele evento Ou comprando um item Da loja de cash É um jogo Pay to Win Agora Se você consegue abrir Eventos E missões Sem precisar De itens de cash O jogo não é Pay to Win Ele pode ter cash Para você Ganhar mais XP Para você Aumentar teu drop rate Mas agora Se é só aquele item Lá Compra de cash Sei lá Você paga dez reais Numa espada Mais vinte Porra cara Ah é um jogo Pay to Win Porque você está comprando Um item fodão Entendeu? Do mesmo que seja durável Sabe? Então é isso Eu acho que Todo mundo aí Entendeu o que é a diferença De Pay to Win Para Free to Play E para jogos Que tem cash Mas não interferem tanto Ou interferem muito Aí vai depender De jogador Para jogador Porque o pessoal Está falando Oh cara Você trocou um jogo Você está trocando Seis por meia dúzia Cara Chega uma hora aqui Que no Legend Online Não tem mais para onde ir É só sobe com cash Galera Na verdade Sempre foi assim Se o cara não tivesse Comprado um monte de carta Antes O cara não estaria É forte Porque os próprios eventos Não permitem isso Entendeu? Ah mas gasta quem quer E quem tem dinheiro É Os hackers de cartão de crédito Estão aí Feliz da vida né Depois o povo fica reclamando Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Entendam a diferença Quando eu falei do Metal War Que é um jogo cash Eu participei do beta Eu sei do que eu estou falando Chega um momento Que você não tem mais Como upar poder No Metal War Como você não tem mais Como upar Os carrinhos Você tem que esperar Outro dia Entendeu? Esperar mais tempo E mais tempo E mais tempo E o jogo vai te sugando Vai te explorando a vida Além de ser uma cópia Do Metal Slug Muito mal feita né Então é isso Se você ficou brabo Paciência Não estou nem aí Essa é a minha opinião Sobre Jogos free to play Versus pay to win Para mim é isso Se você só tem uma maneira E um jeito de participar do evento Que é pagando Então o jogo é pay to win Entendeu? Você compra recursos dentro do jogo Para ficar muito muito forte Aí você tem um jogo pay to win Agora jogo que tem cash E que você não consegue comprar Esse cash Por dinheiro De dentro do jogo Ou o item Só dropa Pela loja Não tem Drop de item De monstro Aí é um jogo Também É um jogo Pay to win Sabe? Existe lá uma espada Mais Sei lá Espada De escalibur Do rei Arthur Predo Pedro 2 Essa espada Ela não existe dentro do jogo Ela só tem comprando na loja de cash Aí é um jogo pay to win Porque ela é uma espada foda E nenhuma outra espada Da que dropa Se compara Aquela espada Agora Se existe A mesma espada E consegue dropar Mas demora O jogo pode não ser pay to win Entendeu? Ele pode só estar Ajudando Então eu não consideraria Um jogo assim É pay to win Eu consideraria um jogo Que tem cash Ou seja A concepção vai muito De pessoa pra pessoa Se você precisa participar De evento E pagar aquele evento Cara Eu não vou discutir Com criança de fralda Que acabou de jogar Esses jogadores de minicraft Que vem no canal Não gostou Não vê o vídeo Dá deslike E vaza Porque eu estou bloqueando E estou cancelando Comentários inúteis Que não vão me agregar nada Se você não sabe Que é um jogo pay to win Se você Adora o jogo E não Suporta críticas Aquele jogo Porque nenhum jogo É perfeito Nenhum jogo É Não é Passível de falha Todo jogo Tem falha Tem algum bug Tem uma vantagem Tem uma desvantagem Entendeu Não estou aqui Defendendo Clash of Clubs Nem legend Não estou defendendo Legend online E nem nada Tem cash? Tem É ruim? Cara Até onde eu vi aqui Não me atrapalhou em nada Porque eu ganho Minhas geminhas ali E foda-se A parte ruim aqui É que A parte do recurso aqui Cabana do construtor Você precisa pagar mil gemas Que porra é essa? Mas Enfim Né? Te deram mais um construtor Ou outro Demora mais tempo Eu não tenho pressa mesmo Então foda-se Tá ligado? Mas agora Clash of Royale Que uma galerinha aí Compra as cartinhas Para o Paddlev Aí é mancada Mas eles já estão Arrumando isso também Como assim, Gudu? Bom, eles estão arrumando Porque todo baú que eu ganho Vem umas moedinhas Uns dinheirinhos pra mim E também Dentro do próprio Clash of Royale Ele tem sim É... Pra comprar a carta diária ali Que você compra por ouro É óbvio que você vai ter que juntar ouro Mas tem, ó A bruxa épica Aqui, ó Que legal 2 mil ouro Tá vendo? E aqui, ó 20 E aqui, 2 Então, tipo Até tem Mas é óbvio que os baús aqui As coisas mais caras Vão custar, sim Gema Aí, cara Me desculpe Mas paciência, né, cara É um jogo que tem cash O povo vai comprar a cartinha É um jogo que eu achei Pay to Win O... Esse jogo aqui O... Ah, esqueci o nome, cara Clash of Royale E a minha opinião, cara Se vocês concordam ou não Beleza Mas Respeitem, entendeu? Vocês não são obrigados A concordar Com a minha opinião Mas respeitem A minha pessoa Assim como eu respeito A pessoa de vocês Mas A ideia de vocês Eu não preciso Não sou obrigado A concordar Não sou obrigado A respeitar A ideia de vocês O que vocês dizem Aqui Nos comentários abaixo Aí fica a critério De vocês Se vocês entenderam ou não Certo? É isso Obrigado Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Vai lá no Facebook.com Barra Gudu Oficial E aqui é Facebook.com Barra Gudu Oficial Tudo junto Aí vem aqui E dá um E dá um enter E aqui no youtube Também Você vem aqui Coloca aqui Gudu Espaço Oficial E dá um enter Aqui no pesquisar Galera Aí vai entrar aqui Você vem aqui na página Vai carregar Você vem aqui Dá um curtir Já era GG Easy Vem aqui Se inscreve no canal Gudu Oficial Já era GG Easy Também E vocês podem assistir Outros vídeos Aí Tem vários vídeos Aí Beleza Forte abraço